Esse jogo tá chamando muita atenção na gringa com um conceito familiar, só que ao mesmo tempo nunca antes visto. Você é um cientista preso numa nave após uma missão espacial fracassada, num jogo que mistura Alien Isolation e Dead by Daylight, só que tem um twist. São quatro cientistas contra não um, mas sim dois xenomorfos. O nome do jogo é Level Zero e ele promete não só renovar, como também trazer o terror de volta ao gênero assimétrico. E por mais que o jogo pareça bastante promissor, ele apresenta dois problemas que caso sejam solucionados, aí sim eles vão resultar numa competição insana pro gênero. Como eu falei, são quatro cientistas contra dois monstros e o objetivo dos humanos é simples. A nave está sem energia e eles precisam reiniciar o sistema elétrico dela ao consertar três fusíveis quebrados. E pra fazer isso, você vai precisar achar uma caixa de ferramentas que vai estar em algum lugar no meio do breu que é essa nave. Enquanto os monstros têm como objetivo, obviamente, impedir que os sobreviventes consigam ligar a energia da nave. Mas não é só isso, existe um limite de tempo de 30 minutos pros cientistas encontrarem a caixa e consertar os fusíveis. E caso eles não consigam fazer isso, os alienígenas simplesmente vencem. Porém, no caso dos sobreviventes conseguirem ligar a energia e ativar a estrutura principal, vai ser automaticamente iniciada uma contagem regressiva de 60 segundos, onde é desativado todas as luzes e vai iniciar uma espécie de caça final entre humanos e alienígenas. Como diz a música, se ao menos um dos cientistas sobreviver contra os aliens durante esse minuto final do jogo, os humanos vencem. Caso contrário, os Xenoboys ganham. Mas aí, Profits, me diz uma coisa. Os sobreviventes, eles ficam à mercê dos bichão por um minuto no escuro ainda. É melhor que você me diga que eles têm, no mínimo, uma escopeta pra lidar com eles. Pois é, Xablauzinho, é o seu dia de sorte. Pois os cientistas têm três tipos de iluminação portáteis. Uma lanterna, um sinalizador e uma luz UV. Tá de sacanagem, Profit. O sinalizador, ele tem uso limitado, mas ele causa muito dano no monstro. A lanterna tem bateria moderada, porém ela causa pouco dano ao bicho. E a luz UV, ela não dá nenhum dano, mas ela tem uma duração ilimitada. Então, como boa parte do jogo se encontra entre o breu e o apagão, o cientista tem que utilizar os seus recursos sabiamente pra chegar até o fim do jogo com alguma forma de sobreviver ao Endgame Collapse. Digo, a reiniciação do sistema. Basicamente, a melhor forma de se defender dos monstros é jogando luz neles. Ou seja, o nome do jogo deveria ser Dead by Artificial Light. Me contrate para mais dicas de marketing. Eu sei o que você tá se perguntando. E sim, dá pra matar o killer. Porém, ele vai renascer novamente 30 segundos depois. Já os sobreviventes, caso tomem um porradão, eles vão ficar no chão por um certo período de tempo e eles podem ser curados antes de morrer. Parecido com o que acontece no jogo VHS. Mas no caso de ninguém curar ele e o cientista morrer, o jogo ainda não acabou. Pois ele morto ainda consegue se comunicar através de pings, consegue rastrear o killer e ainda pode dar item pros sobreviventes que ainda estão vivos. Além dele andar pelo mapa como um robozinho fofinho que só. Então, eu diria que nesse jogo, a morte também não é uma escapatória. Eu juro que vou parar com as piadocas de DBD. Já no caso do monstro, ele tem uma gameplay um pouquinho interessante. No começo do jogo, ele vai ter que se focar em coletar uns ovos até que a sua barrinha de energia fique completa. E quando ela finalmente ficar toda cheia, ele vai ganhar a habilidade de regeneração de energia. E eu acredito que essa mecânica, ela tem o objetivo de comprar um tempinho pros sobreviventes conseguirem se situar dentro da partida, antes de serem absolutamente amassados. As habilidades dos alienígenas são visão noturna, rastrear os sobreviventes pelos batimentos cardíacos e poder apagar fontes de luz do ambiente ao utilizar o seu poder. Como também eles podem dar um grito que faz os sobreviventes não conseguirem utilizar suas lanternas para que eles não fiquem Dead by Artificial Light. Foi mal, eu não consegui me conter. No quesito locomoção, os Xenoboys conseguem se movimentar pelo mapa através das tubulações. E diferente dos sobreviventes, eles não têm um minimapa pra se localizar. Não que isso seja um problema, pois eu tenho certeza que em algumas partidas, vários jogadores já vão decorar tudo nos três mapas padrões que vêm no jogo. E pra ajudar a manter o game dinâmico, existem alguns eventos randomizados, como apagões ocasionais, que obviamente beneficiam o killer que tem olho de gato, e também temos alguns jumpscares de cano se quebrando, que são um toque interessante, trazendo a atmosfera de um single player pra um jogo multiplayer. E não tem como falar de multiplayer sem falar de um sistema de progressão. No caso do jogo Level Zero, o jogador pode comprar até um máximo de três perks que dão efeitos especiais ao seu personagem. Mas o interessante é que nesse jogo, se você morrer, você perde todas as suas perks. E você vai precisar resgatá-las novamente utilizando XP. Então creio eu que essa é a forma de manter os jogadores grindando pra sempre ter o XP o suficiente pra pegar suas perks favoritas. E é aí que vem um dos problemas. Uma das maiores preocupações de jogos assimétricos de terror é a longevidade. O DBD, por exemplo, ele se mantém vivo devido às constantes atualizações e adições de novos mapas, perks e personagens. Principalmente os licenciados. Então o meu receio com o Level Zero é ter limitado demais o tipo de monstro que pode vir futuramente pro jogo. Já que claramente se trata de um game inspirado em Alien. E é por isso que corre um grande risco dos monstros ficarem muito limitados criativamente. Caso todos eles precisem se movimentar pela ventilação, por exemplo. Mas tudo depende da criatividade do time de devs. Dito isso, no quesito atualização, a Doghouse Games já anunciou novos mapas, modos de jogo e perks novas. Tudo isso antes do lançamento. Porém, eu espero que eles tenham planos de adicionarem quilos novos também. Pois é exatamente isso que vai fazer os jogadores voltarem. Aliás, a minha outra preocupação está na empresa indie que está produzindo o jogo. Ao pesquisar o seu nome, eu não achei nenhum outro game que fosse produzido pela empresa ucraniana. Aliás, eu vi que ela foi fundada no ano 2022, então não seria loucura dizer que a falta de experiência deles é um fator altamente preocupante. Jogos como Last Year, que falharam por má gestão e falta de experiência da empresa indie, me deixaram com problemas de confiança. Será que essa empresa fundada em 2022 vai conseguir não só entregar um jogo interessante, como também vai conseguir manter ele bem atualizado? Além disso, eu também tenho outra pergunta importantíssima. O que é que esse jogo traz de diferente que faria você escolher ele no lugar de outro jogo de terror assimétrico? É, Xabalzoide, por mais que o game apresente dois problemas seríssimos, eu aprecio o fato que ele está disposto a arriscar numa avenida diferente de outros jogos assimétricos. Ao invés de terem apostado na fórmula que já foi provada de 4 contra 1, o jogo vai vir no formato 4 contra 2, sendo 4 sobre eventos contra 2 alienígenas. O que de cara já me diz que vai ser necessário uma grande coordenação dos dois lados, além do fato que o jogo promete ser um pouquinho mais assustador do que estamos acostumados. Já pensou virar sanduíche de dois xenomorfos? Ai que deloice-a. Digo, fascinante, Xabalzinho. Pode ser que esse game seja um sopro de ar fresco que o gênero precisa, ou será que ele vai ser só mais um flop num mar de lançamentos de jogos assimétricos? A escolha é sua. Não, pera, eu tô assistindo muito The Office. A empresa Doghouse Games ainda diz que tá planejando migrar o jogo pra Unreal Engine 5, então Deus abençoe esses devs iniciantes para que o jogo venha bem otimizado, pra que ele não queime o nosso PC. A data de lançamento do Level Zero tá programada pra esse ano de 2023 com lançamentos na Steam, Playstation e Xbox. E eu sei que pareceu, mas eu não tô sendo pago pra dizer isso, o que já é outro vacilo da Doghouse Games, Strike 2. Brincadeiras à parte, mesmo que o jogo venha mal otimizado e seja um flop, eu duvido que ele chegue ao ponto de ser tão polêmico quanto essa prick do DBD, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser tão polêmico quanto essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser tão polêmico quanto essa pessoa maravilhosa.